Não conte tua história ninguém, só conte tua história Jesus O homem solução não tem, silêncio é melhor leve a cruz A oração do justo pode tudo em seus efeitos E o Senhor sempre dá um jeito e não tem regras pra agir Quando ele age pode começar da esquerda pra direita Ele endireita as veredas, uma porta vai abrir Foi arremessado contra o cais, açoitado pelos redovais Chora o peito, grita a alma, procurando a paz Meus irmãos, a parra do Senhor Jesus, pastor Junotrovão, quem vos fala? Estou aqui diretamente da Adeluz para o Mundo Pregando a palavra aqui no último dia do congresso do CONIF Irmãos, hoje Deus me deu a palavra e a graça de pregar no tema de Amóis 8 Amóis 7 e 8 Amóis 8, Amóis 7, verso 11, o que vejo tu, Amóis TV Salmos, eu e você ligados no projeto de Deus e ouvindo o melhor de Deus através dessa TV Deus abençoe Queridos irmãos, a parra do Senhor Amém Quantos querem ouvir a palavra de Deus? Amém Abra ela no livro de Amóis Capítulo de número 7 Versículo de número 8 E o Senhor me diz Que veis tu, Amóis? Eu disse, um brumo Então, disse o Senhor Eis que eu porei o brumo No meio do meu povo, Israel Nunca mais passarei por ele Amém? Tome seus assentos em nome de Jesus O quadro Que se encontra em Israel Estereotipamente é favorável Israel Israel, dentro do contexto Do que está acontecendo aqui Israel está bem Por quê? Porque o próprio Deus Vai prosperar a nação Vou repetir Deus Prospera a nação Faz a nação crescer financeiramente E abençoa E abençoa a nação De uma forma poderosa Mostrando A sua bondade A sua O seu amor Para com o seu povo Quando Vejo Vejo Deus Vamos comer Precisamos Precisamos Dormir Precisamos Nos alimentar E o que Deus vai fazer? Deus vai dar condição A terra Para que a terra Se torne Frutífera A terra A terra Se torne Produtiva E como Israel Não é um povo Que Não gosta De colocar a mão No arado E sim um povo Que vá adiante Que vá à frente Que gosta do trabalho Sabia Deus Que fazendo isso Israel iria Crescer Iria prosperar E Como Deus Não é um ser alienado Deus sabe Do que nós precisamos Ele mesmo Disse isso Para Salomão Quando ele perguntou A Salomão O que queres Que eu te faça? E Salomão disse O que queres Que eu lhe der? E Salomão disse Eu quero sabedoria Para que eu possa Entrar e sair Do meio deste povo Observe como Deus Não é alienado Aquilo que nós Precisamos Como pessoas A Bíblia diz Que o Senhor disse Visto que tu não Me pediste Nem ouro Nem prata Nem riquezas E nem fazendas Mas tudo isso Eu te acrescentarei Deus está Dizendo para Salomão Que embora ele Vai ter uma sabedoria Do céu Ele vai ter Uma sabedoria Uma fagulha Do céu Na mente dele Ele como ser humano Precisa de ouro Para se manter Precisa da prata Precisa das riquezas Até mesmo Para ter um governo Com mais tranquilidade Então quando vejo Deus prosperando Israel Vejo que Deus Vejo que Deus Não é um ser Que está de fato A par Ou longe Das nossas necessidades Deus de fato Estará a par De tudo o que acontece Por isso Deus vai prosperar Israel Só que esta Prosperidade agora Vai causar um problema Vai fazer com que Israel Esteja Dentro do templo Vai causar com que Israel continue E mantém os ritos Religiosos Mas vai causar Um mal Espiritualmente Israel vai se afastar De Deus E o que que vai fazer A vida financeira Está tão abundante A vida financeira Está tão boa Que vai causar Agora Um desejo Grande Nos líderes De ter Mais do que se deve Vai ter um desejo Grande na liderança De agregar Mais para eles E isto Vai fazer com que Os líderes Religiosos E políticos Da época Vão acabar Por oprimir O menor Vão acabar Por oprimir O órfão A viúva Vão esquecer Do cuidado Sobre eles E se é uma coisa Que Deus Não tolera Deus não gosta É a chamada Humilhação É alguém Humilhar o outro É alguém Ser soberbo E se sobrepor Ao outro A ponto De não ter Compaixão dele Algo que não Deve deixar De existir Em nós É a misericórdia Embora O ser humano Por si só Já tem a misericórdia Dentro dele Mas quando Servimos a Deus Esta misericórdia Fica mais Agoçada Mas pelo fato De servimos A Deus E não Exercitarmos Esta misericórdia Os atributos De Deus Em nós Passa a não Ser mais Visível E quando Nós não Desejamos Viver O que Deus Manda Isto quer dizer Que queremos O que Deus Está Mas não Queremos Viver O que Deus Pede Que sejamos Vou repetir Quando nós Queremos Os bens De Deus Nós Desejamos O que Deus Dá Mas quando Não obedecemos Não o amamos Não o amamos Não perdoamos Não perdoamos Como Deus Quer que perdoamos Não amamos Como Deus Quer que nós Amamos Não somos Como Deus Quer que sejamos A verdade É que nós Serviremos A Deus Apenas pelo Que Ele Pode dar A nós Mas não Vamos Desejar Ser O que Deus Quer que sejamos É nesta Hora Que isto Vai começar A chamar A atenção De Deus Porque um abandono Nunca é De um dia Para outro Vou repetir Um abandono Nunca é De um dia Para outro Abandonar A Deus É gradativo Quando As coisas De fora São mais Importantes Do que a nossa Comunhão Com Ele Quando se ter Quando se possuir É muito maior E melhor Do que ser Vou repetir Existe coisas Que a gente Está tão Entronizados Com ela Estamos Tão A nossa vida Está tão Entronizada Com ela Que é melhor Ter do que ser É neste momento Que Jael Vai começar A se perder Porque eles Estão prósperos Compram mais um Campo Compram mais Uma propriedade Eles possuem A ter muita Coisa Eles tem Demais Mas o que vai Acontecer É muito melhor Para eles Agora Achar que Deus Estará Provando A conduta Deles Por Deus Estar Prosperando E eles Terem Do que eles Serem E fazer Com que O que Aquilo que Eles são É que Fez Deus Dar a eles O que eles Tinham E não O que eles Tinham Que faria Deus Fazer O que Jael Era Escute Tem gente Que perdeu Esta linha De raciocínio E acha Que é o que Tem O que a gente Tem Que vai ser Quem nós Somos Não É o que Nós somos Que vai fazer Deus dar O que a gente Quer Você entendeu Não é O que você Tem Que te torna Quem você é Mas é O que você É Que vai fazer Você ter O que você Tem E Jael Agora Olha pra cá Se a Bíblia Está dizendo Dentro do contexto Do capítulo 1 Até o 7 Que é Deus Que prosperou E Jael Vou repetir Não é Israel Que está pedindo Me prospera É Deus Que está dizendo Eu vou Prosperar Você Então pega aqui Pra ver se Tudo a glória Em muitos Casos da Bíblia Deus Honrou as pessoas Pela fé Que elas Exerciam No clamor Em muitos Casos da Bíblia Deus respondia A uma oração Agora Pegue isso aqui Pra ver se Tudo a glória Existe vitórias Que Deus me dá Pelo que eu oro Existe vitórias Que Deus me dá Pela fé Que eu exerço Agora uma pergunta No capítulo 7 Do livro de Lucas Verso 11 Quando Jesus Ressuscitou O filho da viúva De Naí Leia o texto Você vê a viúva Clamando Pedindo Jesus Ressuscita Meu filho Não Você vê a viúva Adorando a Jesus Dizendo Eu estou te adorando Então me honra Não Você vê a viúva Clamando Também não Ela não adora Ela não clama Ela não faz nada Todavia Jesus olha pra ela E dispara o caixão Sabe por que Mesmo ela sem clamar Mesmo ela sem orar Mesmo ela sem exercer fé Jesus Jesus citou o filho dela Sabe por que Existe coisas Que Deus não vai te dar Pela tua oração Existe coisas Que Deus não vai te dar Pelo teu clamor Existe coisas Que Deus não vai lhe dar Pela sua fé Existe coisas Que Deus não vai lhe dar Pela sua adoração Existe coisas Que Deus vai nos dar Simplesmente Porque ele nos ama Existe coisas Que Deus vai dar A você Simplesmente Porque ele ama você Existe coisas Que Deus quer fazer Por você Agora Aquilo que o pastor O pastor Wilson Acabou de falar Como o Paulo agregou Ele conseguiu Agregar essa maturidade É o seu ministério Paulo soube viver Sempre o tempo bom E o tempo ruim Da sua vida ministerial Paulo era um fariseu Paulo era um homem Que antes de conhecer a fé Paulo possuía poder aquisitivo Fariseu não era qualquer um Irmãos Era alguém que possuía Paulo tinha condição Andava com gente influente Andava com a nata de Jerusalém Os líderes mais influentes Na época Aceitou a Jesus Aceitar a Cristo Não era um mate rosa Eu sei que tem gente Que vai ser próspero Sabe por quê? Mesmo sendo crente Pode passar por qualquer outra Dificuldade na sua vida Mas não terá problemas Financeiros talvez Porque estudou pra isso São pessoas que terão Uma vida próspera Porque estudou Ralou a vida toda E é digno De possuir Uma boa vida financeira Agora não compare A vida de um doutor Não compare A vida de alguém Que é crente Ralou a vida toda Cursou sua faculdade Não compare Com alguém Que não cursou Irmãos Deus pode te honrar Da mesma forma Mas é tendencioso Ele ter o salário dele Pelo aquilo que ele produziu Pelo aquilo que ele foi atrás Existem pessoas Que vão ter sim O melhor para comer Vão passar Outras lutas Mesmo sendo crente Vão ser pessoas Abastardas Agora outras Outras Deus vai tirar Deus vai tirar Do seu trabalho Deus vai tirar Da sua empresa Deus vai tirar Detrás do seu escritório Deus vai chamar Tanto pessoas Da alta Como da baixa Para um propósito De pregar o evangelho E sustentar elas Mas dentro do evangelho Isto não é sinônimo De aceitar a Cristo E ser pessoas Prósperas Financeiramente O problema Que a gente Agora Pegou a prosperidade E acha que prosperidade É apenas condição financeira Um dos termos Da palavra Prosperidade Significa Ausência De necessidade Se você é cheio Com o que tenho Com o que tenho Aprendi A ter o mundo E aprendi A ter o pouco Aprendi A viver Na abundância E aprendi A viver Na escassez Mas a suma Nessa linha Encontra o meio No meio Termo Paulo encontra No termo Certinho Aprendi A contentar Me com O que Ele está Dizendo Sou feliz Com o que Possuo Quer permanecer Firme No evangelho Você sabe O que Aprender A contentar Me com O que Tenho É Não Invejar Ninguém Não Inveje Ninguém Seja Feliz Com o que Você Tem Seja Você Mesmo Não Fique Invejando Ninguém Valorize O que Você Tem Eu Vou Falar Deus Vai honrar Você Pelo Que Você Tem Pelo Que Você É Ah Eu Vou Falar Se Tu Não Dê Glória Com Isso Acho que Eu Já Vou Até Parar Agora Você Quer Ver Uma Coisa Na Frente Da Guerra Ele Abre De Espada Ele Abre Com Armadura Ele Abre Com Escudo Samar Com Espada Abinadab Com Espada Escudo Aí Quem É Que Deus Vai Botar Na Guerra Para Lutar Davi 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 Não Tem Espada Davi Não Tem Escudo Davi Não Tem Lança Davi Não Tem Armadura Quem Era Que Tinha Que Ir Para Guerra Homens Armados E Conhecedores Da Guerra Quem É Que Deus Vai Botar No Carvalho Para Lutar Contra Golias Um Menino Que Nunca Lutou Uma Guerra Contra Outros Homens Mas A Guerra Dele Era Contra Leões A Guerra Dele Era Contra Ursos Eu Vou Falar Eita Glória Eu Vou Falar Se Tu Não Dê Glória Eu Vou Parar Vai Quem Tem Mais Força Um Uso Ou Um Homem Quem Tem Mais Força Um Leão Ou Um Homem Então Ele Estava Lutando Na Guerra Do Carvalho Abinadab Samai Abinad Eliab Estava Lutando Contra Homem E Davi Que Ninguém Conhecia Estava Lutando Contra Quem Ursos E Lê Quem Tem Força Maior Homens Ou Russo Homens Ou Leão Fala Para o teu Irmócio Ninguém Conhecia Davi Quando Chegou Na Guerra Mas A Luta Dele Era Muito Maior Do Que Quem Lutava Naquela Guerra Eita Glória Eu Vou Falar Talvez Tu Não É Conhecido Mas A Tua Luta É Maior E Deus Está Só Observando Dizendo Rapaz Se Esse Moço Sem Ser Conhecido Já Luta Esta Luta Aí Não Perde Eita Glória Já Está Aí Não Tem Medo Imagine Se Eu Ungir Ele Eu Vou Falar Glória Se Tu Quiser Deus Olhou Rapaz Deus Fica Impressionado Com As Suas Atitudes Sabia Porque Deus Estava Olhando Olhando Eu Fico Pensado Parece Que Eu Estou Vendo O Pai Olhando David Longe Pensando Assim Rapaz Se Esse Menino Sem A Minha Unção Já Matar Urso E Leão Imagine Se Eu O que Ele Não Vai Fazer Eita Glória Você Não Deu Glória Eu Vou Falar Deus Vai Pegar Essa Coragem Que Está Em Você Deus Vai Revestir Você De Um Deus Vai Te Dar Poder Autoridade Vai Dizer Eu Vou Pegar Essa Capacidade Que Já Está Inerente A Você E Vou Acrescentar Minha Glória Minha Presença E Eu Vou Te Usar Na Minha Senhora Vou Falar Uma Uma Verdade Aqui Quer Ver Deus Honrar Você Faz Igual Davi Sabe De Quem Aquelas Ovelhas Não Era Dele Não Era Do Pai Ele Colocou A Vida Dele Em Risco Em Prão De Algo Que Nem Dele Era Quando Você Vela Pela Aquilo Que Não É Seu Deus Vai Dar A Você Aquilo Que Será Exclusivamente Seu Eita Glória Oh Glória Aí tem Por isso que tem gente que Deus não honra Eu vou cuidar disso aqui Isso aqui neném meu Esse carro aqui neném meu Por mim pode arranhar E quando tiver o teu carro tu vai querer que as pessoas arranhem Eu não quero nem saber isso aqui neném meu Joga pro canto Quando você cuida do que é dos outros Deus faz questão de guardar o que é seu Farão Eu tô sentindo a presença do Nazareno aqui profeta Oh glória Agora olha pra mim Esse termo você precisa agregar ali na sua vida Você precisa valorizar o que você tem Diga valorizar o que eu tenho Aprendi a contentar-me com o que? Eu tô na introdução Tá cheio de gente aqui me olhando aqui hoje Que tá igual aquela viúva Que quando chegou pra eles eu disse assim ó O credor levou meus dois filhos Já quer levar meus dois filhos Meu marido já tá morto E deixou uma grande dívida Aí eles já falaram assim Minha filha Em vez de tu ficar contando o que tu perdeu O que é que tu tem? O que é que sobrou? Aí tem um monte de gente aqui igual ela Ela falou assim Eu não tenho nada Senão Um pouquinho de farinha E um pouquinho Eu não tenho nada Senão um pouquinho de azeite dentro da dor Olha pra mim Ela disse eu não tenho Senão um pouquinho de A Dentro da onde? Tá cheio de gente igual aquela mulher Ela não tinha perdido o marido? E o marido ia A única coisa que faltava perder Era os filhos Porque os móveis já tinham sido arrancados de casa A última etapa da cobrança Seria os filhos Se avaliava os móveis E depois de tudo se tirava os filhos Porque se ela não conseguisse arrumar o valor Agora olha pra mim Olha pra cá Ela estar agora desesperada E ela disse eu não tenho nada Senão um pouquinho de A Olha pra mim Tem gente que tá igual aquela mulher Já perdeu tanto pelo lado de fora Que não valoriza o que sobrou Agora uma pergunta O milagre aconteceu com o que ela perdeu Ou com o que sobrou? Dá uma olhada pra alguém Diga assim A luta não leva a tudo Ela sempre deixa uma sobra Deus vai usar o que sobrou Tem gente que tá me olhando aqui Dizendo assim Trovão o senhor tá pregando aí Mas o senhor não sabe o jeito que eu estou Só Deus sabe como eu cheguei aqui Eu tenho certeza Que você pode ter vindo pra cá triste Mas sem fé você não dá Você ainda tem alguma coisa que sobrou Você ainda tem algo que sobrou Tem um pouquinho de fé Tem um pouquinho de adoração Tem um pouquinho de glória Pega essa feira aí Abre essa boca Joga essa mão pra glória Oh glória O senhor vai honrar vidas aqui hoje O senhor vai honrar pessoas aqui hoje Meu Deus Cadê você que ainda sobrou um pouquinho de fé? Cadê você que ainda sobrou um pouquinho? Não deixa ler É Deus dizendo Fica tranquilo Você já perdeu muita coisa do lado de fora Mas quem vai trazer o milagre ainda tá pelo lado de dentro Oh glória A presença restituidora tá dentro de você Meu Deus eu vou falar A presença restituidora está dentro de você É essa presença que vai avivar sua casa É essa presença que vai avivar sua família É essa presença que vai fazer o Espírito de Deus Salvar sua casa inteira É essa Oh meu Deus Abre essa boca Eu vou falar Jesus Eita glória Olha pra cá Ela tinha o azeite Mas não tinha quem o ajudasse Deus tá mandando Eliseu É a representação da minha ajuda Fica tranquilo Que eu vou mandar ajuda Pra te socorrer nessa hora final Eita glória Agora olha pra cá Israel tá próspero Israel tá próspero Mas sabe o que vai acontecer? Eles continuaram com os ritos Continuaram com o sacrifício Só que o que eles faziam Por causa do dinheiro Comprava as autoridades Ninguém condenava ninguém Era mais ou menos o que acontecia aqui Pertinho Ou pelo menos o que estava acontecendo Que o desejo agora é que mude Aí Deus tá só olhando aquilo ali Olha pra mim Financeiramente tá tudo bem Dinheiro pra fazer festa não falta Dinheiro pra trazer e colocar fruta na mesa não falta Todo mundo bem vestido Todo mundo de linho Ó As autoridades maior E a masia Sacerdote Ó Sem vergonha Era sacerdote Mas não era servo de Deus Ó Tava lá em Betel Tava lá conduzindo o povo Mas conduzindo da maneira dele A liderança e a política Estava totalmente corrompida Jeroboão 2 Que era o rei de Israel Na época Reino do Norte Está corrompido Todo mundo corrompido Olha pra cá A corrupção veio Da política até a casa de Deus Estava todos corrompidos E sabe o que eles faziam com o povo de baixo? O oprimia É nessa hora Deus dá uma olhadinha assim ó Em Joel não tem quem eu quero usar Aí Deus dá uma olhadinha lá em Judá O que me chama a atenção em Deus Que Deus é extraordinário Deus dá uma olhadinha em Judá Ele olha assim e diz assim O homem que eu vou levantar Não tem parente profeta O pai nunca foi profeta Não tem nenhum descendente de profeta É agricultor Mexe com a terra E ainda cuida de bois Eu vou levantar ele Ele está na cidade de Tecoa Deus pega um camponês Que fala até a fala dele Por isso que você vai ver no capítulo 7 O Amazias identificando a linguagem de Amós Falando que ele é do interior Porque ele fala meio arrastado Porque ele fala meio arrastado Interiorando Aí Deus vai e levanta a móis Sabe onde ele estava? Atrás dos animais Na malhada Sabe quem é que vai tirar ele De trás dos bois? Deus Eita glória Ei Não Você não entendeu Por isso não deu glória O cara não tem ninguém na família Que era profeta Mas Deus vai tornar ele um profeta O cara não tem ninguém na família Que é de família nobre Mas Deus vai colocar ele no meio dos nobres Eita glória Eu vou falar Tem coisas que Deus quer cessar na sua vida Para começar uma nova etapa nela Eu vou falar Tem coisas que Deus quer cessar na sua vida Para realizar uma nova etapa nela Tem hora que você está olhando como Amós Estou trabalhando aqui Estou servindo a Deus aqui Meu coração está bem aqui Estou fazendo o que é certo Estou fazendo o que é correto Amós está dizendo Vou servir a Deus aqui Vou continuar cuidando dos meus animais Vou continuar trabalhando aqui no interior Cultivador de cicômaro O papai olhou lá de cima e disse Eu tenho uma missão para você Paradinho Eu tenho uma missão para você Que está aí querendo ficar estagnado Eu vou te dar uma mensagem Não, você não entendeu Eu vou te dar uma mensagem Para ir até Ijael E tu vai entregar a mensagem Na qualidade de profeta Não, mas eu não sou profeta Você não é profeta Mas a mensagem que eu vou botar na tua boca É de profeta Sabe por que Amós não era profeta E Deus deu uma mensagem de profeta para ele É Deus dizendo Amós O povo não vai ouvir uma credencial Amós O povo não vai ouvir um cargo O povo precisa ouvir uma mensagem Eita glória Não, você não entendeu Por isso não deu glória Você está pensando Eu vou falar Você está pensando Que no meio de 7 bilhões de pessoas 7 bilhões de pessoas Negros, negros, brancos Pardos, ricos Louros, morenos Quem é pobre Seja quem for americano E indígena De centos e poucos milhões de brasileiros Que tem aqui Você acha que Jesus te salvou Para você chegar no domingo Tomar seu pãozinho Colocar tua roupa Passar teu perfume Vim para a igreja Ouvir a palavra E depois chegar em casa Dizer Que culto maravilhoso Que bom Aí começou a comida Aí postar no Facebook Foi uma benção O congresso do Conife Você acha que Jesus te chamou para isso? Você acha Aí depois vai lá para o fogão Esquenta a comida Acorda de manhã cedo Vai trabalhar Você acha que Deus te chamou Para sentar no banco? Ou então para ficar lá na sua empresa Lá sem fazer nada Só quer dar uma palavra aqui Mas durante a semana Não prega mais para ninguém Você está enganado Deus vai te tirar do seu conforto Eita glória Você precisa ser um gerador de ovelhas Essa salvação que você experimentou Essa cidade de sobradinho Precisa experimentar também Você precisa ser um ganhador de almas Você precisa se tornar uma ganhadora de alma Deus vai te tirar do seu conforto E eu vou falar Ele está vindo aí e vai dizer Eu tenho uma missão para você Eita Assim como ele falou para nós Amós Amós Vai até a Israel Olha para mim para ver se tudo dá glória Sabe aonde Amós reside? Em Tecoa Judá Sabe aonde Deus vai mandar ele? Em Israel O reino do norte Eita glória Eu vou falar Deus tira ele daqui E leva para fora Deus está mandando dizer Está pensando que vai ficar estagnado Parado? Está pensando que vai nascer aqui E vai morrer aqui? Não Eu vou te levar Aí tem gente que querendo dar desculpa Dizendo Não Porque Deus não usa gente de lá Porque Deus não usa quem está lá Está cheio de gente lá maior do que eu Deus está dizendo É verdade Tem gente maior do que você Tem gente que tem um cargo que você não tem Mas o único coração que me agradou foi o seu É você que eu quero usar Eita glória Ah eu vou falar Varão Eu acho que eu vou voar aqui hoje Sabe por que Deus pega um cara que não é e transforma o que é? Porque Deus não usa alguém capacitado apenas Deus não levanta um homem porque ele tem capacidade Porque capacidade Deus dá O que Deus quer é um coração quebrantado e contrito Que esteja de acordo com a vontade dele Eita glória A escolha de Deus não é pelo que você fica fazendo diante dos homens A escolha de Deus é pelo coração que você tem E pela vida que você leva diante dele Farão Abre essa boca pra dar aquele glória Você está achando que está fazendo muito? Do meu dízimo Do minha oferta Vem aos cultos Você está achando que Deus só quer isso de você? Isso é a parte obrigatória Ei Cuidado Pra que você não seja como Israel Israel continuava sacrificando Continuava vindo ao templo Mas se afastou da presença de? Sabe o que afasta alguém da presença de Deus? Sua mão Pode continuar fazendo as mesmas coisas pra Deus Mas a sua conduta Podem te afastar de Deus Cuidado pra não se tornar um hipócrita Aqui dentro O hipócrita é a pessoa que tem duas faces Demonstra ser o que nunca foi Ei Não pense Que teu dízimo vai te levar pro céu Seu dinheiro Suas bondades Eu falei com o doutor Como é que é o nome do pastor? James Falei com o doutor James Ninguém é salvo pelas obras A gente estava conversando Eu disse A bíblia diz que ninguém é salvo pelas obras Pra que ninguém se glorie Você não deve deixar de fazer o bem Mas não é você fazendo o bem Olha pra mim O que adianta fazer o bem sem amar? Porque alguém faz o bem por interesse Alguém faz o bem por se mostrar Mas quando o bem é feito com amor Ninguém anula a sua oferta Quando ela é entregue com amor Você quer ver uma coisa? Eu vejo gente preocupada com as outras pessoas Por exemplo Caiu aqui Um copo d'água Os obreiros Independente do que os seus ouvidos vão ouvir Mais importante não é a opinião deles É o que você soube e sabe Por que você fez naquele momento E tomou aquela atitude Quer ver Deus te colocar pra fazer coisas maiores? Faça as coisas pequenas Como se estivesse fazendo as maiores da sua vida Oh glória Deus vê princípios irmãos Deus vê isso Agora olha pra cá Deus pega a nós Que estar aqui em Tekoa E diz Vai até a cidade de Gênesis Vai até Israel E prega pra liderança e pra todos Que eu vou disciplinar todos eles Eu vou ajuizar todos eles Olha pra mim Quando Deus mostra pra Amós O que ele tinha que fazer Olha pro trovão Amós entra em oração E Deus mostra uma visão pra ele A primeira visão No capítulo 7 É que os gafanhotos Vão comer toda a terra Acabar com o prantio Olha pra mim E Amós sabia que se Deus deixasse Os gafanhotos comer toda a terra Não daria tempo de adubar a terra E fazer um novo prantio A nação ia sofrer Agora pega isso aqui A nação ia o que? Olha pra mim Um homem sozinho Que Deus levanta Faz isso aqui Dobra o joelho E diz assim Deus Perdoa teu povo Não ajuíza o teu povo Tenha misericórdia do teu povo Porque Israel é pequeno Se eles caírem Quem os levantará? Aí a Bíblia diz assim E Deus se arrependeu Do mal que iria fazer Por causa da oração De Amós Um homem de joelho dobrado Com o coração quebrantado Encontrido Ele é capaz De fazer a mão de Deus Parar Por Deus olhar Pro coração dele E olhar Que aquela Intercessão Está pedindo A misericórdia De Deus Ao invés do seu juízo Ah eu vou falar Você está pensando O que? Bonitão Você está pensando Que tu escapou da morte Porque tu estava com 3, 5, 7 na cintura Porque tu é polícia Porque tu é bandido Porque tu tem segurança Você não escapou Por causa disso não Tem alguém que tu nem conhece Que está de joelho dobrado Pedindo a Deus pela tua Eita glória Tem alguém olhando e dizendo Senhor ela está na forma Mas tenha misericórdia Dá um tempo para ela Ela vai voltar Senhor ele está me xingando Mas tenha misericórdia Senhor ele não sabe Do que está falando Mas tu salva ele Olha onde você está aqui hoje Olha onde você está aqui agora Na presença de Deus Está na casa de Deus Está adorando a Deus Eita glória Tem gente que pode abrir a boca E cantar Olha eu aqui O inimigo até pensou Que eu já tinha desistido Espalhou em sobradinho Que eu tinha morrido O inimigo queira ou não queira Eu estou aqui Olha eu aqui Ninguém vai me impedir De receber minha vitória Pois foi Deus que escreveu a minha E a sua história E para a derrota Cumba Mas tinha um joelho Que orou pela tua vida Era para tu estar na prostituição Saindo com vários homens Mas Deus chegou primeiro E falou Sabe por que eu vim te tirar Dessa prostituição Porque eu não te chamei Para passar na mão dos homens Eu te chamei Para ser templo E morada Do meu espírito Cadê você que vai dar aquele glória Os homens mais imponentes do mundo Não conseguem parar Deus O diabo não para o juízo de Deus A morte não para o juízo de Deus Mas um homem de joelho dobrado Com lágrima nos olhos Orando É capaz de impedir Da mão de Deus Ajuizar alguém Oh glória Eu estava na Inglaterra Eu já chego algumas vezes na Inglaterra E eu me lembro Que a rainha da Inglaterra Ela disse uma frase Que eu não esqueço Ela disse Um homem de joelho Orando ao seu Deus É mais poderoso Do que um exército Armado até os dentes Eita glória Ou ainda tem alguém Que ora aqui Farão Você devasta as trevas todas Quando está dizendo Senhor eu não posso Mas tu pode lá Senhor quebra as obras De Satanás Desfaz as obras do diabo Na vida do meu filho Desfaz a obra de Satanás Na vida da minha família Do meu casamento Meu Deus Deus está mandando Eu falar para alguém aqui A oração É capaz de revestir Muita coisa Agora se tu não der glória Eu vou parar Amanhã É segunda-feira Olha para cá Tem muita gente Que vai acordar De manhã cedo Às cinco da manhã E vai sair para trabalhar Só que eu deixo Eu te falar Quando você acorda Às cinco da manhã Para ir trabalhar De fato Você está indo trabalhar Mas quando você acorda Às cinco da manhã Para orar É Deus que trabalha Pela sua vida Oh glória Oh glória Eu estou pregando Para alguém Que ainda ora Eu estou pregando Não importa Se é dez minutos Se é cinco horas Fala com Deus Dobra teu joelho E fala com Deus Eu estou sentindo Que Deus vai fazer Algo extraordinário Aqui hoje Pessoas vão sair daqui Restauradas Curadas Transformadas Cheias do Espírito Santo E vão voltar Para casas hoje Transformadas Pelo poder de Deus Agora Olha para mim A segunda visão É que Deus Mostra a nós Um fogo Devastando Tudo que eles têm Deus está dizendo Eu vou mandar um fogo Que vai consumir Tudo que eles têm Diante dos olhos deles A nós vai orar Aí Deus vai chegar Diante dele E vai dizer Por causa da tua oração Eu vou poupar Israel Mais uma vez Aí daqui a pouco Deus abriu a visão De Amós E disse E aí Amós Aí a Bíblia diz Que Amós Olha e vê Deus Em cima do muro Com um prumo na mão E Deus diz O que é que tu vê? Ele disse Um prumo Sabe como é que se levanta Um muro Nunca na horizontal A tendência do muro É para se levantar Na verde Olha para mim O prumo se coloca aqui De cima para baixo E se levanta um muro Tijolo por tijolo O brumo é justamente Para ver se ele está Certinho Senta torto Sabe por que Deus Vai passar o brumo Nesse momento aqui? Porque quando Deus Escolheu Israel Deus levantou Israel Do jeito dele Deus disse E quando eu levantei Vocês lá atrás Eu levantei vocês Do meu brumo Séculos depois Eu vou passar O mesmo brumo E vou ver como é que está Não, você não entendeu Deus disse Eu não quero saber A metodologia Que estão usando Porque quem levantou Vocês não foi eles Fui eu Então eu vou usar Da mesma forma Que eu levantei Eu quero que esteja Eita glória Deus colocou o brumo E diz O que é que você está vendo? Ele disse Um brumo Aí Deus disse Viste bem Porque este brumo Vai passar sobre Israel E nunca mais Passará de novo É Deus dizendo Quem levantou a nação Foi eu E eu não levantei ela Nos patrões do mundo Levantei Israel No meu molde Levantei do jeito Que eu quero Não importa se mudou Se mudou o homem Se mudou o cargo Se mudou o sacerdote Os homens mudam Mas o padrão Tem que ser o mesmo Vou falar Os homens podem mudar Mas o padrão Tem que ser o mesmo Eu vou falar Sabe qual é o brumo O que Deus usa Para levantar alguém Se tiver aberto Está fora do brumo Tem que estar aqui Quem estabeleceu a igreja Foi quem? Quem estabeleceu a igreja Foi quem? A igreja está firmada Sobre a rocha Ou sobre a areia? Paulo diz que não se pode Por outro fundamento Pelo qual a igreja Já está estabelecida Agora Na igreja que Deus estabeleceu Os homens mudam Pastores mudam Pregadores mudam Mas o molde Que a igreja foi criada Foi um só Quem estabeleceu a igreja Foi Cristo E ele disse Eu sou o caminho Eu sou a verdade Oh glória A igreja foi estabelecida Na verdade Olha para mim Irmãos A igreja que Cristo quer É estabelecida Na verdade Aí eu vejo gente Olhando É por isso que Deus Vai ajuizar muita gente Na hora final Por isso que Pedro Diz que o juízo Começa primeiro Pela casa de Deus Porque Deus está dizendo O seguinte Não importa Se o pregador muda Se o pastor muda Se as eras muda Eu vejo um monte de gente Confundindo Dizendo assim Não pastor A igreja não pode ser mais arcaica Lógico Não pode Os tempos mudaram Os costumes também Mas o fato De os tempos mudarem A cultura ser outro A cultura não pode ser maior Do que a palavra Até porque Quando eu estudei Bibliologia Eu estudei As culturas A cultura transcultural A cultura local Eu entendi Que a Bíblia Ela é Supracultural Ou seja Ela estará Acima De qualquer cultura Então Não é Não é a Bíblia Que tem que se adaptar O tempo moderno É o tempo moderno Que tem que se adaptar A Bíblia Oh Não A gente vai dar um jeitinho Não pode não Pastor Agora está tudo mudado Porque se pregar Igual antigamente O povo vai embora Se pregar no que? Não pode mudar A igreja pode mudar De local Eu não estou falando De costume Eu não estou falando De roupa Eu não estou falando De brinco Eu estou falando De doutrina Não estou falando De costume Costume é local Doutrina É mundial Santidade aqui É santidade lá Poder aqui É poder lá Salvação Aqui é salvação Isso aqui Eu vou falar Isso aqui Não é shopping Nem sala de massagem Não Para massagear Teu ego Não Tem que pregar O que eu gosto Meu filho Eu vou falar Pode ficar picudinho Mas aqui Não é você Que escolhe a comida O cardápio Quem coloca É Jeová Oh glória Oh glória Se for tutano Tu vai ter que comer Pode ficar picudo Se ficar picudo Eu vou mandar um anjo E vai cortar teu pico Aqui essa noite Mas com pico Ou sem pico Eu dou glória E prego Muitas igrejas aí Que pastor Não é pastor É pastel Que só quer saber Do teu dízimo E não tá nem aí Pra tua alma Aí chega lá Amasiado Aí fala Não Deus te ama Pode ficar amasiado Toma ceia Tu acha que um cara Que deixa tomar você Toma ceia Amasiado Pode ter certeza Ele não cuida Da alma dele E se ele não cura Da dele Certamente ele não vai ter Preocupação com a sua O problema É que tem um monte De igreja Que alargou o caminho Mas a notícia Que vai deixar A mente deles Perturbada É uma só Alargar o caminho Mas a porta Não passou Por reforma Ela ainda Continua Espeita Quem tiver torto Vai ser consertado Hoje Eita glória Quem tiver torto Vai ser consertado Hoje É Você que gosta De sair com mulher Dos outros Deus vai passar O plume Em você também Você que gosta De ficar vendo Um site pornográfico Pra se masturbar Deus vai passar O plume E você também Você que gosta De cantar Mulher dos outros Marido dos outros Deus vai passar O plume E vai dizer Tem que estar Do jeito que eu quero Você que está na igreja Mas gosta de tomar Uma cervejinha Eu vou passar O plume Em você também Não posso Voltar o frio Gosto de tomar Um whisky É Ai É pra esquentar Pastor Hoje o whisky Esquenta teu corpo Amanhã o fogo Do inferno Aquece a tua alma Aí eu vou falar Aí um monte de crente Fica assim Pastor Só tá falando besteira Porque eu conheço Um monte de pastor Que bebe E o que eu tenho a ver Com eles Cada um faz o que Mas no final Também Deus vai fazer Pode viver Do jeitinho Que você quiser Na igreja Vive Quer vir pra igreja Sendo crente Que aquela Mini saia da Anitta Pode Quer mostrar Essa perna Pra quem Quem gosta De mostrar A perna Girar Sabe quem Deus Coloca Em Israel Amós Diga Primeiro ele Vê Diga Ele vê Duas visões Diga Aí quando ele Vê o muro Quando ele vê Deus com brumo Deus manda ele pregar Quando Deus Manda ele pregar A mensagem Quem aparece Pra tentar abater ele O sacerdote Amazias Israel Se arrependa Vocês estão Prósperos Mas vocês Abandonaram A Deus E Deus Tá mandando Eu dizer Para vocês Deus tá mandando Eu dizer Pra essa nação Ou vocês Se arrependa Deus vai passar Vocês em revista Eu via um brumo Sobre o muro E esse brumo Descia Sobre este muro E Deus dizia Que esse brumo É vocês Ou vocês Se arrependa Deus trará Deus trará um juízo Sobre vocês A hora que ele Começou a bregar Apareceu um sacerdote Chamado Amazias Sabe de onde ele é? De Betel O que quer dizer Casa de Deus? Sabe quem é? Amazias É um sacerdote Mas não tem nada De servo de Deus Ele disse Quem é você? Ô camponês Quando alguém Não gosta Do que você prega Começa já te rebaixando Quem é você? Camponês Sabe por quê? Já observou O sotaque de Amoz Diz Já sei que tu não é daqui Quem é você? Pra pregar Primeiro Que nem profeta Você é O sacerdote Rebaixando Nem profeta Você é E nem descendente Pelo jeito Você tem Eu não sou profeta Eu não prego Por ofício E nem filho De profeta Eu não prego Por vocação Ele está dizendo O que eu estou fazendo aqui Não porque eu não tive Outra opção De fazer outra coisa E a única opção Que me sobrou Foi essa Eu não prego Por vocação E nem tampouco Por genealogia Nem por cargo Não Por vocação nenhuma Então por que você está pregando? Ele disse Porque Deus colocou Uma palavra Na minha boca Oh glória Eita Eu vou falar Você sabe Por que a Amazim Desprezou a nós Quando disse Você não é profeta Dá pra ver Pelo seu timbre Ele está dizendo Você não tem pedigree De profeta Você não tem porte De profeta Você não tem fala De profeta Ou seja Se fosse hoje Você não é cursado Você não é graduado Você não é bacharelado Você não é doutor Em teologia Você não está Entre os grandes Ele está dizendo É isso aí mesmo Eu não tenho anel no dedo Eu não sou cursado Eu não sou profeta E nem filho de profeta Então o que é que tu é Coisa ruim Parece que eu estou Vendo ele dizendo Eu não sou Mas Deus me tirou De trás da malhada E me deu A palavra De um profeta Oh glória Eita Quantos aqui esta noite Desejam receber a palavra Pra pregar nessa hora final Amazia chegou e disse assim A partir de agora Eu não quero você mais pregando aqui Sai daqui Vai comer pão e beber água Em outro lugar Mas aqui tu não prega mais Agora eu vou falar baixinho Tá Quem é que colocou Amoz ali E quem é que quer tirar ele dali Olha pra mim Não vai terminar bem Esse negócio O homem quer tirar Quem Deus colocou Agora sabe porque O Amazias ficou irado Com o Amoz Por causa da mensagem A mensagem vinha Condenando o pecado Profeta que Deus levanta Não prega o que querem ouvir A verdade é a única coisa Que libera do homem Irmãos Ela pode Eu sei que se tiver Alguém pecado Ouvindo a verdade A pessoa fica assim Ela quer meter A cabeça debaixo do banco Mas sabe o que acontece Com quem ouve a verdade A Hebreus capítulo 12 Diz que quando a verdade É pregada A princípio Ela causa um sentimento De tristeza Mas depois Quando o tempo Se passa Produz frutos De justiça Eita glória Oh glória Deus vai estabelecer você Através da verdade E eu finalizo aqui agora Assim como Amazias Abriu a boca E disse Aqui você não prega Aí Amaz abriu a boca E disse assim Vem cá Você está me jurando Você está me diminuindo Você está me julgando Por causa de que Eu não sou o que eu quero Porque eu quero ser Ele disse Por que? Ele falou Rapaz Eu não era profeta E nem filho de profeta Mas o Deus do céu Me arrancou por detrás dos bois E me fez ser quem eu sou Agora Rei O Amazias está tão corrompido Que ele chegou perto de Jeroboão E disse Jeroboão Há um profeta Chamado Amoz Que não é nem daqui Ele está conspirando contra ti Contra a casa do rei Olha pra mim E contra o seu reino Ele não fala nem a casa de Deus Ele não diz a casa do meu Deus Ou o reino do meu Deus Ele diz a casa do meu rei E o palácio do meu rei O sacerdote é tão materialista Que ele despreza a mensagem Para viver do favor de um rei mal Que está na contramão de Deus Olha pra mim Tem gente Fazendo igual o Amazias nos dias de hoje Querendo parar a verdade de Deus Na boca de um profeta de Deus Para continuar nos seus favores Cedidos pelo mundo Por alguém influente Para levar uma vida leviana E longe da presença de Deus Tem gente Que não quer abrir mão Não quer ouvir a verdade Para não abrir mão Dos seus caprichos Tem gente Que não quer ouvir a verdade Para não abrir mão Da sua vida de regalia Ou você acha Que você vai ser pastor E vai levar uma vida Falsa fora daqui Ou você acha que alguém Vai ser um empresário Vai continuar sonegando 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 Enrolando todo mundo E continuar dando dízimo E achar que Deus Está se agradando Do teu dízimo Não A hora que Deus Falar uma verdade Para você Não fica com raiva Não Porque quando Deus Corrige alguém Não é para matar Deus corrige alguém Para trazer alguém Para a presença dele E para colocar este alguém Da maneira que Deus quer Olha para mim Olha para cá Tem muitos sacerdotes Que estão querendo Parar os profetas de Deus Nessa hora final Tem pastores hoje Existem amigos meus hoje Que vão pregar em alguns lugares Igual um amigo meu Que chegou para mim E falou Trovão A passagem estava no meu e-mail E quando no dia de eu viajar O pastor ligou para mim E disse assim Vou lhe pedir um favor Só não pregue Sobre o arrebatamento Da igreja Na minha igreja Ele perguntou Por que? Ele disse Para não expandar os meus membros Ele olhou e disse Pastor As passagens estão indo de volta Para o seu e-mail Porque lugar Onde Deus não tem liberdade Para pregar Eu também não tenho liberdade Para falar Oh glória Que negócio é esse irmãos? Esse negócio de fazer fast food Não A igreja tem Só como isso aqui A igreja só gosta disso aqui Olha para mim A verdade não vem Para te destruir A verdade vem Para te trazer Para onde Deus quer A verdade é o único meio Que faz com que nós agradamos a Deus Quando você vê um pregador Pregando a verdade Você não 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 fique pensando mal Não queira o mal dele O mal da família dele O mal do pastor da igreja Não queira sair da igreja A verdade é o único meio Que te traz para perto de Deus A verdade é o único meio Que te liberta E Deus vai levantar pessoas Dessa hora final Que vai abrir a boca Para pregar O que ele mandou Que se pregue Termina agora e ficamos de pé A voz chegou perto de Amaziz e diz E Joel será levado cativo E a tua mulher será dada prostituição Sua casa será destruída Ei Olha para mim Amaziz tentou destruir A chamada de um homem de Deus E o homem de Deus Na direção de Deus diz Ao invés de tu destruir A minha chamada Deus vai destruir a sua Você não entendeu? Deus pega um ignorante E não leva em consideração Mas Deus pega alguém que conhece E lutar contra o próprio reino Deus não aceita Vira a sua metralhadora Para o lado ao contrário Para a sina Para o diabo Nossa luta não é contra Quem fala mal de você Só que tem gente Olha para mim É o que eu preguei ontem Nossa luta é contra o diabo E contra os principados Mas tem gente Dentro da igreja Que o próprio Deus Vai tratar pessoalmente Com eles Cuidado Para você não se tornar Uma espécie de Amaziz Pessoas Pessoas Que querem parar A vida A obra de Deus Na vida de alguém Você me perdoa A minha sinceridade Mas se você Sai da igreja Sem vontade De ir para o céu Sem vontade De ser mais crente Me perdoa Você não está sendo ensinado Você está sendo entretido Você está participando Não de igrejas Verdadeiras Mas de um clube De entretenimento Que passam duas horas Tentando entreter você De alguma forma Para que aquilo Que não me faz pensar Não me faz saber Quem eu sou E como estou Se tiver algum macumbeiro Aqui que já foi macumbeiro Vê se quando um demônio Está manifestado Vê se alguém faz gracinha Alguém fica Masquemos de crédito Alguém fica com o telefone Na mão no whatsapp Vê se fica Todo mundo tem reverência E quem é maior Do que um demônio Você está na presença dele Ei Elema na gaxéia Quando Deus usa um pregador Exortando alguém É o prumo de Deus Passando para te colar Colocar do jeito Que Deus quer É Deus dizendo Eu posso dar tudo Que você me pediu Mas eu não quero Que tu saia da posição Que eu estabeleci você Eu quero que tu Continue santo Eu quero que tu Continue santa Eu quero que tu Continue a cada dia A minha mano E a cada dia E a cada dia Eu vou ser desejando Estar na minha presença Quantos pode levantar a mão pra cima Ao que estará sentado Do trono E ao Cordeiro E ao Cordeiro Aleluia Aleluia Todo sempre Seja o domínio Pelo século dos séculos Pelo saco dos séculos Poderoso Deus 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 Poderoso 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 Deus A minha alma Minha alma anseia Por ti Quem tá sentindo ele aí Levante as mãos e adore A ele Uma presença Poderosa já desceu Aqui Tá renovando A sua vida Eu tô te renovando A minha presença eu estou lhe dando A tua vida que hoje eu estou restaurando Tô te tirando do chão E te pondo de pé Tô mandando a depressão Essa síndrome do pânico Tô mandando também A diabetes eu estou curando Essa ferida do teu coração que tava aberta Eu estou fechando Poderoso Deus Mais som aqui atrás Poderoso Deus Poderoso Deus Minha alma cheia Pai aí estão teus filhos E eu te peço E eu te peço E eu te peço que nenhum deles saiam daqui de mãos vazias Ninguém saia daqui de mãos vazias Ninguém saia daqui hoje triste Ninguém saia daqui depressivo Semidepressivo Ninguém saia daqui com a alma enferma Ninguém saia daqui com o seu corpo enfermo Pai aí Pai eu te peço Pai eu te peço agora que o Senhor reentre agora E que a tua presença venha sobre a vida do teu povo aqui agora Ah Estou descendo aqui nesse lugar Estou descendo para te encher Estou descendo para te renovar Releba calabaralho Vou Ah Releba calabaralho Eu tô te renovando aqui Releba calabaralho Delebaralho Urimicandaramanagashuricalabarassi Delebaralho Senhor O que a tua filha não entendia Ela vai passar a entender Remina calabanchuricalabarassi Delebaralho O Espírito de Deus Colocará uma sensibilidade em teu ser E todas as dúvidas que está em teu coração sairá Porque o próprio Deus Passará a se revelar a ti Hoje Tu não compreendes muito Do que Deus está a falar Mas o próprio Espírito de Deus Que está em ti Vai aclarar O que o Pai está te entregando agora Releba calabaralho O Jorrevaraya Reminaia A tua cabeça reclinada ao travesseiro Reminaia Não serão mais as mesmas Porque o Senhor Deus dos céus Que te trouxe aqui Palestrará consigo Reminaia E eu o Senhor Te transformarei Num instrumento meu Releba calabarassi Delebaraya O Senhor Vai te transformar Reminaia Esta moça Não será mais a mesma Essa senhora Oh glória Feche os olhos Pai Renova a vida do teu povo Aqui agora Renova a vida Da tua igreja Aqui agora Enche a vida deles Olha aí O Senhor vai começar A doar a gente Aqui agora O Senhor vai começar A encher vidas Agora Agora Pega 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 Em outro lugar Não sabe viver E onde estiver Clamar pela glória A glória de Deus Eleba Eleba Na gassura E calabaraia Eleba Calabaxandara Managa Reminaia Deus viu Quando tu pediu ajuda Me ajude Me ajude Me ajude Me ajude A melhorar Deus está te ajudando Aqui hoje E o Senhor E o Senhor disse Eu estou frustrando O brando Do teu adversário Contra a tua vida E pedico Tu serás o vaso Que eu quero Que tu seja Eleba 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 Calabara Se te o Revaraya Emanaga Cheia Tu és instrumento Meu Elema Nagashuria Em pouco tempo Vou prosperar Tua vida E vou te tirar Da onde eu quero E vou te colocar Aonde eu quero Pra que tu saiba Que eu sou o Senhor Que te levarei Aonde eu já estabeleci Que tu vai Eita glória Deixa o céu descer Deixa o céu descer Na terra Como é No céu Deixa o céu descer Na terra Como é No céu No céu No céu Deixa o céu descer 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 Deus é o reino, o teu é o poder, tua é a glória, pra sempre amém. Deus é o reino, o teu é o poder, tua é a glória, só as vozes, só as vozes, a noiva, canta, canta. Deus é o reino, o teu é o poder, tua é a glória, pra sempre amém. Deus é o reino, olha pra mim. O evangelho, ele tem o poder, o poder de preservar quem está dentro e o poder de trazer quem está fora. Eu quero perguntar aqui agora, onde está aquela primeira pessoa que quer entregar sua vida pra Jesus agora? Vem aqui Jesus, que é salvar você. Enquanto a gente canta assim, ó. Não importa quem você é, não importa o que você fez. Jesus, conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu, tentando acertar. Mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite, ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele cumpriu em seu caminhar. O caminho amortante assim. Ele não desiste de você. Cadê a segunda pessoa pra Jesus? Olha pra mim. Cadê a segunda pessoa pra Jesus? A segunda, onde está? Vem, filho amado. Vem, como está? Vem, filho amado. Vem, como está? Vem, filho amado. Vem, filho amado. Vem, como está? Pastor, eu tô com medo de aí continuar bebendo. Vem aqui. Pastor, eu tô com medo de aí continuar cheirando. Vem aqui. Jesus vai fazer a obra. Olha lá, Jesus está salvando mais pessoas. Olha lá, Jesus está salvando mais pessoas. O Pai quer, o Pai quer, o Pai quer, quer te abraçar. Aleluia. O Pai quer, o Pai quer, quer te abraçar. Tem dez vidas aqui. Você pode glorificar Jesus? Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. E basta. Tchau, tchau. Tchau, tchau.